Tácio Cruz, sempre um prazer ter você aqui, muito obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde Douglas, boa tarde a todos. Porque eu tava dizendo que o Eco chegou aqui. Ah, o Eco, o Eco, rapaz, o Eco prejudica o Tácio. É. Chega lá e... Não, assim, o Eco, sabe como é que é? O Eco, quando ele começa, ele começa indo embora aqui do estúdio e chegando lá no Tácio, lá do outro lado. É, ele passou aqui pelo camarim e veio aqui por trás e chegou. Rapaz, o Marcelo conseguiu o feito inédito, viu? Um Eco, digamos, móvel, né, Tácio? Isso. Saindo pro... Ô, 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 Tácio, vamos falar aqui de um assunto, que é o seguinte. Nós já falamos isso aqui, nós já fizemos reportagem. Depois da reportagem que foi feita, nós trouxemos imagens, população reclamando, e agora de novo, só, que agora chegou a Câmara Municipal. Chegou a situação mais crítica, aliás, o Ministério Público também tem até um termo de ajuste de conduta para resolver os problemas mecânicos, ambulâncias que estão acima do tempo útil serem trocadas, mas a gente sabe que a Prefeitura de Terezinha não cumpre nada, não está nem para o Ministério Público. O vereador Luiz Sampaio pediu esclarecimentos após problemas com ambulâncias do SAMU. Porque a situação é tão grave, Tácio, que as pessoas estão indo à Câmara levar esse problema, né? É verdade, gravíssima situação. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos, Douglas. A crise que a gente vem tratando aqui na saúde há muitos meses repercute em várias áreas da capital e o último episódio desta crise foi com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O CRM, Conselho Regional de Medicina, fez uma fiscalização no final de semana, Douglas, e encontrou das oito ambulâncias que atendem a população de Terezinha, quatro estavam quebradas, estão quebradas, sem manutenção, e das quatro que estavam em operação, somente três estavam circulando pela cidade no dia 14, quando o CRM fez essa fiscalização. E as motos que fazem aquele atendimento móvel mais rápido, também estavam com problema, não circulando em sua totalidade. E, claro, a situação chegou até a Câmara Municipal de Terezinha, além do vereador Luiz Lobão, o vereador Leonardo Eulalho e também o vereador Ismael Silva, os quatro vereadores fizeram críticas aos problemas enfrentados no sistema de saúde. E a gente conversou com o vereador Aloysio Sampaio, que comentou o pedido, e lamentou, Douglas, o descaso com essa área tão importante, que é fundamental para salvar vidas dos terezinenses. Segundo ele, abre aspas, é inadmissível essa situação. Vamos ouvir o vereador Aloysio Sampaio. Diante das informações que nós estamos recebendo, eu estou pedindo aqui as informações oficiais da Fundação Municipal de Saúde para poder esclarecer esse problema. Porque é inadmissível que se realmente estiver acontecendo a paralisação de metade da frota por falta de manutenção, é preocupante. Então, acredito que deve ter alguma justificativa plausível para isso e vamos esperar a resposta da própria Fundação. É um requerimento que foi aprovado para esclarecer? Como é que foi a resposta? Não, não é um requerimento. Eu apenas me tratei do assunto na tribuna, dizendo que ia pedir. Eu vou pedir de forma individual, pelas minhas prerrogativas de vereador, espero a resposta da Fundação. Vereador. Para o vereador Aloysio Sampaio, que é o seguinte, esse problema não é de agora, você sabe disso, mais do que eu, não é um problema de agora. Nós temos, primeiro, de tudo, o problema em relação a cargos e salários, a plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários do SAMU. Depois, nós temos um problema que é o problema das ambulâncias, efetivamente. Quase metade da frota parada, da dificuldade de manutenção. Muitas ambulâncias já estão com o tempo útil ultrapassado. Nós já mostramos aqui imagens de ambulância fazendo atendimento à noite sem luz, ou seja, sem farol. Já mostramos aqui ambulâncias que foram fazer atendimento e foram empurradas pela população. Já mostramos aqui. Então, quer dizer, o Ministério Público já falou no termo de ajustamento de conduta. Não se resolve nada. Não se resolve nada. E o que me espanta e que me deixa revoltado, assim como você, como a população que precisa do SAMU, é que o Ministério Público, e aqui é uma crítica que eu faço ao Ministério Público, porque eu tenho muita admiração e faço muitos elogios, tem que ser mais duro, Tássio. Mais duro nas cobranças, porque a Prefeitura não leva a sério esses termos, essas reuniões e as recomendações do Ministério Público. Nós estamos falando, Douglas, graças a Deus eu nunca precisei, e acho que você não, mas nós estamos falando de um minuto, segundos, cruciais para salvar uma vida. Uma ambulância do SAMU pode atender um idoso, uma pessoa que teve um mau súbito, ou até mesmo um acidente, e esses minutos são cruciais para salvar aquela vida. E sem essa ambulância, acaba que a população pode sofrer, perdendo um ente querido, perdendo a sua própria vida. Então, é uma situação muito grave, como você disse, sequer a profissão, alguns dos cargos do SAMU ainda não são regulamentados, então eles sofrem com a situação da falta de oficialização, da falta de direito legal que traz a carreira, e agora também essa situação dos veículos parados. Eu conversei, Douglas, com a Fundação Municipal de Saúde, a Fundação Municipal de Saúde, através da assessoria, revelou que a Prefeitura está trabalhando para adquirir mais três ambulâncias para tentar modernizar essa frota que atende a capital, mas como a gente tem acompanhado essas últimas denúncias, não tem funcionado de forma adequada o serviço de atendimento móvel de urgência, e a consequência, Douglas, que a gente vem tratando aqui das últimas semanas, com muita profundidade, o orçamento. Já é o terceiro ano seguido que a gente tem redução no percentual de repasse para a saúde, e essa redução de repasse, essa lei que parece distante, um orçamento bilionário, nós, cidadãos, sentimos agora, nesse momento em que precisa de uma ambulância, que precisa de um atendimento do sistema de saúde, e infelizmente a gente não tem. Ou seja, um orçamento desequilibrado custa vida, custa o que existe de mais importante para o cidadão de Terezinha, então é lamentável, vamos aguardar que essas ambulâncias que a prefeitura promete para modernizar a frota cheguem até a capital, e que as que já estão lá, né Douglas, sejam bem cuidados, se tem uma licitação para fazer a manutenção, para manter essas ambulâncias, e o nosso amigo Ed, lembrava que as motolâncias também, algumas com problema, também são cruciais, principalmente para deslocamentos rápidos pela cidade, também estão enfrentando problemas, ou seja, o SAMU pede socorro. Só para encerrar, dizer o seguinte, o SAMU pede SAMU, pede socorro, 25 milhões o orçamento da Secretaria de Comunicação, 25 milhões, se tirar 5 milhões de reais, dá para renovar, boa parte da frota do SAMU, certamente, e o dinheiro que sobrasse, dá para fazer a manutenção das outras que ficaram, e aí colocava toda a frota na rua, 5 milhões, mas o Secretário de Comunicação, Lucas Pereira, disse que Terezinha virou um canteiro de obras, no caso do SAMU, está virando mais um cemitério de carros velhos do que um canteiro de obras. Mas, enfim, na política do dia, daqui a pouco, Tassu. Douglas, vamos falar sobre a situação do Republicanos, temos novidades importantes sobre o partido que, em breve, deve se tornar o ex-partido do prefeito Terezinha, doutor Pessoa, daqui a pouco, a gente traz os detalhes. tchau, tchau, Obrigado.